Gente, essa é a situação que estamos aqui, não temos mais água, não temos mais água encanada, nem água para bebês, estamos em 30 pessoas, temos idosos, bebês, a gente clama para o socorro aqui, olha o quanto de água que tem para entrar nessa casa, gente, pelo amor de Deus, não tem como mais demorar de vir tirar a gente não. Gente, esse aqui é o lugar que a gente está, não tem mais como ficar aqui, a água vai subir ainda mais. Gente, os vidros aqui não param de estalar, é zoado o tempo inteiro, a gente não sabe mais o que fazer. Aqui no Cidadeli, olha a água onde está, olha o carro da gente onde está, o muro aqui rompeu, olha o tanto de água que tem para entrar nessa casa, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de socorro, não tem mais como adiar, não tem mais como a gente ficar aqui, olha esses carros aqui, olha a força dessa água. Gente, essa é a situação aqui, nossa, na rua B, aqui no Cidadeli, essa é a parte da casa que estamos aqui, já é a parte mais alta, olha a velocidade da água aqui, olha os carros. Olha aqui, gente, a força da água, que já está na altura da gente já. Olha aqui, gente, a força da água, que já está na altura da gente já.